Bom dia, boa noite, boa tarde, paz do Senhor para todos vocês no Brasil, na Alemanha, onde você estiver. Para os alemães de Friede, onde os hern Jesus Christos, Zame do Jan, em Jei do Name, God Signoi. Para os irmãos árabes, Merhaba, Sabalheira, Rápia, Suibadkak. Quem vos fala é o evangelista Stefan Daniel Hessmann, da cidade Bielefeld, Alemanha. Hoje, aqui, na nossa igreja sede da Igreja Evangelica Assembleia de Deus de Chapecó, Santa Catarina, Brasil. E vamos com mais uma edição, culto em seu lar. Culto em seu lar, é um culto na sua casa, onde sua voz está recebendo uma palavra, uma oração, um louvor, onde você está sendo edificado na sua vida espiritual. E vamos com esse lindo louvor, se isso não for louvor. Deixou o estendom de sua glória, sabendo destino aqui, estava só referido no Golgotha, para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, 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 o oceano secou, não há estrelas no céu, as santorias não voam mais. Se isso não for amor, 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 o oceano não é real. Todo perde o valor, se isso não for amor. Oh, se isso não for amor de Deus, todos nós estaríamos perdidos para ir para o inferno. Mas a Bíblia sagrada nos fala, São João 3,16. De tal maneira, de tal maneira, morreu o seu mundo, que entregou o seu filho, para que todos que se convertem a ele, possam ser salvos. Aleluia! De tal maneira, de tal maneira, morreu o seu filho, para que todos que se convertem a ele, possam ser salvos. De tal maneira, de tal maneira, morreu o seu filho, para que todos que se convertem a ele, possam ser salvos. De tal maneira, morreu o seu filho, para que todos que se convertem a ele, possam ser salvos. Amor, 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 aleluia, aleluia, Deus amou o mundo, Deus ama você, Deus ama você, você é especial para Deus, Deus escolheu de você, desde o ventre da sua mãe. E o projeto de Deus é te salvar, te abençoar, e um dia te levar para as mansões celestiais. Aleluia! Vamos para a palavra de Deus. São Mateus capítulo 6, e verso 9. O famoso Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia dá-nos hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos as nossas devedores. E verso 14. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Perdoar para ser perdoado. Quantas pessoas estão carregando uma carga de peso, uma carga de rancor, uma carga de ódio no seu coração. E acabam perdendo sua salvação. Eu me lembro lá na Argentina, a gente vendia coisas. E a gente acabava vendo, essa pessoa não vai me pagar mais. E dentro do meu coração, eu começava a guardar mágoa, rancor. Sabe o que eu fiz? Eu disse, eu perdoo, esqueça, não precisa me pagar mais. Eu não sei, não me lembro mais, mas eu acho que eu liguei para o irmão, falei para a pessoa, está perdoado, não me deve mais nada. Está perdoado. Por quê? Não tem nada pior na vida que perder a salvação. Eu me lembro da cidade de Cerro Largo, eu estava lá na rua e uma mulher me falou, meu marido me traiçou, eu não consigo perdoar. Eu entendi que ela estava perdida. Então eu disse para ela, mas você tem que perdoar, você vai para o inferno. Você não vai para o céu. Desse jeito. Ela disse, eu não consigo. Então eu disse, confesso com a boca. A Bíblia diz que aquele que confessa com a boca e crê no coração, alcançará misericórdia. Então ele disse, eu confesso com a tua boca, eu perdoo. Eu perdoo. Então ela dizia, eu perdoo, eu perdoo. Eu perdoo. Ela foi repetindo, eu perdoo. Eu perdoo. Eu perdoo. E ela foi repetindo, foi repetindo, foi repetindo. Foi repetindo. Até que ela, eu perdoo de todo o coração. E sabe o que aconteceu? Jesus renovou ela com o Espírito Santo nas ruas, nesse Cerro Largo. Me lembro como o dia de hoje. Jesus renovou suas forças, perdoou seus pecados. Porque se não tivesse perdoado os pecados dela, o Espírito Santo não ia poder encher ela de poder. Então você que está com mágoa, que está com rancor, com falta de perdão, se arrependa. Diga a Jesus, eu perdoo. Eu perdoo. Eu perdoo. Eu perdoo. Proclame o perdão com a sua perna boca. E você vai ser perdoado. Você vai sentir-se aliviado. Você vai sentir a glória de Deus. Você vai sentir a presença de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração. Altíssimo Deus, Cterno Pai, estamos na Tua Santa Presença. Olha para essa pessoa que está com rancor, está com raiva, está com ódio e está perdendo as bênçãos aqui na terra. As bênçãos espirituais e sua alma está se perdendo. Agora que ela possa dizer, eu perdoo meu amigo, meu vizinho, meu esposo, meu marido, meu chefe. Comece a perdoar, comece a proclamar, eu perdoo. E você vai alcançar a cura para a tua alma. Você vai alcançar a salvação para a sua alma. Você vai alcançar o batismo do Espírito Santo. Deus vos abençoe grandemente, em nome de Jesus. E você que está doente, em nome de Jesus, seja curado. Se você perdoou seu amigo, seu irmão. Tem pessoas que são doentes fisicamente, porque sua alma está doente. Aleluia. E a falta de perdão gera doença na alma. E a doença na alma gera perdão no corpo físico. É hora de largar. É hora de perdoar. É hora de dizer eu perdoo. Levanta os teus braços, abra o céu. Não importa quanto te ofenderam. Não importa quanto dinheiro te devem, você que vendeu. Não importa o que te fizerem, Cristo, de braços abertos, morreu por todos. Ele, lá na cruz, ele disse, pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. E você pode fazer essa mesma oração. Deus vos abençoe a todos vocês, desde aqui da Cidade de Chapecó. Evangelista Stefan Daniel Hezman.